e aí pessoal eu vou falar para vocês o como eu plantei essa esse milho né falar para vocês aqui uma explicação uma dica boa para vocês ó pessoal esse pé de milho aqui eu plantei vocês estão vendo plantei um grão por cova o espaçamento dele são apenas um metro de uma rua para outra como vocês estão vendo né cada cova tem um pé de milho né porque se você plantar até dois dois grãos por cova ainda pode mais passou disso volta colocar mais de dois grãos por cova já puxa a vitamina um do outro o que acontece se isso ocorrer o pé de milho vai ter a tendência de crescer fim com a palha amarelada sem vitamina nenhuma então não vai poder então meio crescendo assim ele não tem como passar vitamina para as espigas quando ele soltar as espigas pessoal né olha a diferença desse pé de milho aqui para aquele lá vou mostrar esse aqui ó ó que palha esplendor que largura de palha grande você pode ver que o talo tá saudável mas a palha tá chegando ainda no ponto não tá sem por cento verde escura tá mole né olha a finurinha desse pé fininho né ó agora vou mostrar isso aqui ele teve adubação correta mas só que ele não absorveu cem por cento os 85 por cento vou mostrar a diferença desse pé de milho para aquele ali que já tá com a boneca daqui nem soltou as faquinhas ainda ó e o tronco condutor tá amarelo ó então ele não teve uma absorção cem por cento agora aqui ó onde ele não fez a absorção ou as palhas murcha né agora olha o de cá o de cá não murchou nenhuma palha tá verdinha tá vendo então ó a diferença daquele ali que eu gosto para vocês para esse aqui que acontece a diferença a palha é mais dura ó mais dura ó dura tá vendo ó não é mole da de lá e é um verde escuro pessoal aí ó vocês podem ver um verde escuro ó tá vendo pessoal você tem que fazer um ótimo preparamento do solo que é importante fundamental você tem que fazer ou passar o trator né ar a terra gradear e cortar a terra depois disso você vem com a plantadeira aqui tá alinhando no meu caso eu plantei na enxada ó mas mesmo assim tá alinhadinho como vocês estão vendo bem olha as ruas ó bem ó bem alinhado né ó que os pés de milho excelente bonito né mas eu plantei eu coloquei uma linha e plantei na enxada sofri muito né mas a gente tem que trabalhar mesmo tem que sofrer vou passar aqui na outra outra para mostrar para vocês ó aí ó a mesma coisa ó ó ó ó ó que espécie de milho cheio de vitamina ó cheio de vitamina bem desenvolvido você já está nas bonequinhas também ó tá vendo pessoal então aí continuando a dica você tem que fazer a preparação do solo né que ar a gradear né se você for fazer de gotejamento a sua plantação tem que fazer desse jeito aqui espaçamento que as palhas já tá quase encostando uma na outra né então não vai ter problema encostar porque o espaçamento aqui já é um espaçamento adequado é o espaçamento certo né você fazendo isso pessoal aí quando o milho nascer né com 20 dias que ele nascer você faz adubação com a ureia né aí na segunda cobertura depois de de seus 35 dias né após a primeira aplicação né você é aplicou o MPK que é o 24 148 né que é para fazer isso aqui ó para fazer o milho passar vitamina dele todinho do tronco para para as espigas tá vendo então você fazer essa segunda aplicação as palhas vai para assim ó ó que perfeição de melhor tá vendo bem desenvolvido tá vendo ó que pede milho fundamental seu cuidado para fazer o manejo certo é por conta disso aqui pessoal ó ó que pede milho saudável 100% saudável ó cheio de vitamina as palha da palha desse milho ó cheio de vitamina né então ó aqui a bonequinha começa daqui e termina aqui então ele tem o que aproximadamente um palme e um palme quatro dedos sua boneca quando esse milho sair para aqui ó que ele racha essa folha ele racha a palha ela lasca assim para trás ó essa espiga de milho essa bonequinha tá deste tamanho medindo quase dois palmes então essa roça aqui vai ter uma produção excelentíssima né aí que acontece quando chega na faixa de 75 dias que esse milho aqui dessa altura aqui ó você faz a terceira aplicação de novo com a ureia e aí já faz com a ureia já a ureia e o 1010 pessoal que é para ele tem a tendência de passar vitamina só para as espigas que é para dar as espigas então como vocês estão vendo aqui ó tá vendo eu tô mostrando aqui as outras roupas pra vocês aqui passar aqui na outra rua ó essas palhas aqui já estão mais mortos pessoal por conta do sol né no milho aqui não é feito molhado nem gotejamento aqui não é feito essa plantação foi feita para molhar com a chuva a gente tem mais de 15 dias que não choveu ó como o milho tá a gente tá esperando chuva ó ó mas o espaçamento adequado ele não tá sofrendo mas não tá murchando muito por conta disso eu fiz adubação neles e o espaçamento deles aqui pessoal é adequado ó ó que espaçamento bem espaçoso a rua é isso que faz o milho resistir ao sol né porque se você pessoal planta muito junto assim as ruas assim muito junta o pé de milho ele vai crescer fino sem vitamina a espalha dele vai ser bem fina tipo desse jeito aqui vai ser um verde fraco com esse vídeo aqui tá sem vitamina esse vídeo ó então assim que vem a chuva torna fazer outra adubação nesse pé de milho assim ó que não pegou 100% a absorção do adubo que é para eles ver se eles conseguem absorver pelo menos 90% para eles têm um bom desenvolvimento que aí a palhada dele vai engrossar vai ficar quase igual essa aqui ó vai ficar minha uma esverdeada escura parecendo um preto e o tronco dele vai começar a engrossar pessoal né aí ele vai resistir o sol quando tiver a palhada dele dessa largura aqui tá vendo talozinho talo bem branco então essa daqui já não tá sofrendo muito a vista de lava de lá a diferença de lá para essa aqui a daqui tá vendo ó a palhada dela é mais larga então ela aguenta os raios solares quando os raios solares batem nas palhas esses raios se distribui pelas palhas TDC lá no solo para ir infiltrando as raízes já aqui no final dali ó tá vendo que tem uma boa no andulação tem uma boa absorção grosso bastante mas as palhas também as palhas fininha pessoal fininha então ele não teve uma boa absorção do adubo então ele sofre como só o sol bate por muitas horas longa né ele não ele não aguenta segurar os raios solares então logo ele a tendência dele é murchar agora ó para aquele pé de milho eu vou mostrar para vocês aquele lá né que já não tá murcha porque eu dei terra no pé vocês podem ver o pé de milho excelente pé de milho ó as folhas 100% verde como vocês estão vendo nenhuma murcha nenhuma tá murcha então esse é o resultado de você fazer o que da adubação né introduzido na terra diretamente no solo né e da terra nos pés de milho né plantação para quem planta assim eu plantei esses passamentos aqui pessoal ó tem como sim tem como dar terra nos pés agora porque aqui é milho de sequeira agora para quem faz pessoal a plantação para chuva né para colher com a chuva negou fiz aqui tem que dar terra nos pés os pés de milho tem uma boa vitamina para fazer isso aqui ó para soltar as bonequinhas e o pé de milho não sofreu não ficar murcha vocês aqui tá vendo o daqui não tá murcha porque ele tem um pé bastante terra então ele segura mais a só com os raios solares bate ele não faz isso aqui ó ele não murcha e não fecha espalha tá vendo se não tiver chuva se dá que só se olha que já não tá aguentando mais já perdeu a cor eu não tô muito mais no sol se não der uma chuvinha para molhar eles a tendência deles é murchar e morrer entendeu então o que que acontece você fazendo isso aqui ó que eu falei para vocês dando adubo correto no tempo certo molhando certo né então o pé de milho vai se tornar agora isso aqui vai dar uma palha né bastante larga e grande que serve para fazer selagem os pés e as espigas de milho você tira para você vender ou para comida para família né então agora se você fazer na na agora se você quiser fazer as ruas dessa mesma largura mas com gotejamento assim para passar uma grana nos pés aí você já não pode dar terra nos pés igual eu fiz mas aí o que que vai suprir a necessidade que vai falta que vai estar que ele vai ter de terra nos pés que você não pôde não tem como dar terra nos pés você coloca de adubo você coloca o 4 14 8 duas vezes faz aplicação de 30 e 30 dias durante dois meses isso você aplica um no primeiro mês no segundo mês pronto aí ele não vai sofrer muitos danos com o sol né pessoal então é bastante grande para vocês aqui olha igual esses pés aqui ó esse pé aqui ele também teve uma boa absorção tá vendo do solo então esse pé de milho aqui ele não sofreu nem vai sofrer ó nossa para ver como tá grossa ó bastante grossa ó uma palha crespa então ele recebeu bastante vitamina do sol e cada raio solar que bate aqui ele não murcha a diferença dele é só em jogar a vitamina para as raízes lá dentro da terra para ser retornar retornada para as espigas de milho que é o que faz as espigas de milho crescer né pessoal é dá bastante grão encher os grãos os grãos ser grandes né e dá uma espiga grande de qualidade uma faixa de dois palmas e meio né pessoal então ó ó que rua ó que rua bem espaçosa ó passar por uma moto aqui dentro pessoal então eu não tô falando para vocês vocês fazendo isso né faz a aranha na terra e o que faz o pé de milho resistir ao sol quem faz a sua plantação né no tempo de sequeiro é o solo se o solo tá duro as raízes não consegue crescer para baixo então ela fica por cima da terra ali e aí quando o sol bate o pé de milho murcha já quando você para a terra gradia né e você faz o alinhamento perfeito aqui você puxa a linha né você que planta com a plantadeira manual né aí você tem que puxar a linha e fazer isso aqui é quando você faz isso aqui ó aí os pés de milho não murcha pode vir o sol forte como for os pés de milho não murcha porque que não murcha porque você graduou a terra terra tá fofa e aí no tempo da chuva logo quando você plantou o pé de milho dentro de 20 dias ele cresceu cresceu muito então ele fez uma boa e você adubando ele ele vai ter uma boa absorção do solo então é ó pessoal aqui ó essa rua aqui já tá menor por conta da água né que a água aqui não pegou sem por cento na chuva né a chuva não molhou aqui sem por cento ó mas vocês podem ver como eles estão menores olha o espaçamento das ruas tá vendo o que espaçamento ideal então pessoal que nem essa foi dica de pra vocês tem que fazer a preparação do solo né grade a você plantou a semente de milho já com adubo dentro depois de 45 dias de nascido que é um mês e 15 dias você faz a primeira aplicação com npk 4 14 8 depois de 30 dias você faz a adubação com a ureia né e o der 10 e quando estiver em fase de penduamento já dando as espigas você dá mais outra cobertura de ureia diretamente introduzido na terra pessoal esse foi mais um vídeo para o canal capri fazenda da flor né fique com mais vídeos né amanhã vai ter mais vídeo novo explicando aqui mais sobre essa roça de milho 2 5 e e e e e